Olá, sou Gidelberto. A Paraju, um distrito brasileiro de Nova Viçosa, estado da Bahia. Localiza-se a uma latitude de 18 graus, 31,10 sul, e a uma longitude de 38 graus, 11,44 oeste, estando a uma altitude de 10 metros. Sua população estimada em 2019 é de 2 mil habitantes. Possui uma área de 5 quilômetros quadrados, aproximadamente. A Paraju limita-se territorialmente com o município de Alcobaça ao leste, Caravelas ao sul e Teixeira de Freitas ao oeste. A Paraju ainda divide com os municípios de Caravelas e Alcobaça a reserva estativista de Cassurubá, que tem por objetivo proteger os meios de vida e garantir a utilização e a conservação dos recursos naturais renováveis, tradicionalmente utilizados pela população extrativista residente na área de sua abrangência. O município, o conselho é geralmente uma divisão administrativa com estatuto corporativo e que, geralmente, possui governo e os juros são próprios. O termo município também é usado para significar instituição, dirigente de um município, como uma prefeitura. O município é uma subdivisão administrativa de uso geral, ao contrário de um distrito que tem fins especiais. O termo é derivado do francês municipale e do latim municipium, antiga designação romana. É um território lotado de personalidade jurídica e de certa autonomia, constituído por órgãos administrativos e políticos. Quando o termo é designado pelo termo municipalidade, muitas vezes se implica que ele não tem, de fato, personalidade jurídica. Por município entende-se o espaço territorial político, por vezes com zona rural e urbanizada, dentro de um estado administrado por uma prefeitura. Em Portugal e também em Cabo Verde, existe uma diferença entre os conceitos de concílio e município. Conselho é uma divisão territorial administrada por município, enquanto que município é uma autarquia local constituída por diferentes órgãos. No Brasil, a antiga designação de conselho foi abandonada e adotou-se a designação de município para ambos os conceitos. Atualmente, o país tem 5.570 municípios. A Paraju foi uma região primitivamente habitada por índios amoreis. Em 1720, foi ocupada por colonos provenientes do eventual território do município de Mucuri, Nova Viçosa. Com a chegada desses colonos, foi então fundada a povoação Aparaju. Nova Viçosa, a sede que, segundo os colonos, teve este nome devido ao vício da vegetação da região. Em 1911, Nova Viçosa, agora o município, é constituído de dois distritos, Viçosa e Colônia Leopoldina, atual distrito de Alvésia. Em janeiro de 1931, município é anexado ao município de Mucuri, passando a ser um distrito do mesmo. Em dezembro de 1943, o distrito de Nova Viçosa passou a se chamar Marobá, o que muda no ano de 1953, quando o distrito passa a se chamar Nova Viçosa. Em 27 de julho de 1962, Nova Viçosa se emancipou e tornou-se município desmembrado de Mucuri e Caravelas pela Lei Estadual nº 1751, da mesma data agora constituído de quatro distritos. Nova Viçosa, sede, Posto da Mata, Argolo e Alvésia. Nova Viçosa tem 54 escolas públicas e privadas, sendo elas de ensino médio fundamental e pré-escolar. Nestas lecionam cerca de 477 docentes. De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, observado em 2017, em toda a rede de ensino do município, registrou a nota 5 dos alunos no quinto ano, 3 décima a mais do que o projetado para o ano. Porém, nos alunos do nono ano foi registrado a nota 3,4, o que é 6 décimo abaixo do esperado, que fora 4,0. Já no terceiro a sério do ensino médio, foi registrado a nota 2,3, sem meta projetada para o ano. O município não possui instituições de ensino superior com cursos presenciais, porém há duas instituições de ensino à distância, sendo elas a UNOPAR, com um polo no distrito de Posto da Mata e no distrito de Nova Viçosa, além da Nassau, com polo somente em Posto da Mata. Nova Viçosa ainda dispõe de duas escolas profissionalizantes, a Microlins e a potencial Centlotec, sendo esta última uma escola que atua somente na região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, IBGE, A estimativa para a população de Nova Viçosa em 2016 é de 43.648 habitantes, com um crescimento de 70,7% desde 1991. Com os dados de 2010, observa-se que o número de homens e de mulheres é quase o mesmo, sendo que homens são 19.418, 50,35%, e mulheres são de 19.138, cerca de 49,63%, também 84,99%, 33,526 pessoas da população do município, viviam em zona urbana, enquanto 15,01, 5.030 pessoas em zona rural. A esperança de vida ao nascer está entre 71, entre 71 anos, entre 71,8 anos, e a taxa de fecundidade era de 2,8 filhos em 2010. O código eficiente de higiene, que é média desigualdade social, era de 0,61. A taxa de mortalidade infantil está no nível mais baixo desde 2008, a de 2014 aponta a taxa de 11,16%, de 11,16, sendo que o valor aceitável proposto pela Organização Mundial de Saúde, OMS, é de 10,0. Segundo as cartas náuticas de denúmeros 1.300 e 1.310, Nova Viçosa é o ponto do continente que mais se aproxima do arquipélago de Abrónia, a primeira reserva ecológica marinha brasileira, criada em 1983. Este arquipélago foi fonte de estudo de Charles Darwin, que esteve por lá em seu navio Beagle, por volta de 1832, quando fez registros em seu diário. Com muitas espécies endêmicas, chapadões e coral perbo, nomes populares, O arquipélago, formado por cinco ilhas, tem uma atração especial de julho a novembro de todos os anos, quando as baleias jubartes, baleias canoras, se deslocam do Atlântico Sul, para ali buscarem alimentos e amamentar e reproduzir a espécie, com taxas consideradas acima da média mundial de 32%. Outra atração do lugar é a residência do artista Francisco Frenz Krasberg, que viveu durante 35 anos no sítio Natura. Próximo à cidade tem o seu ateliê e uma casa feita em Zanini, arquiteto de renome, em cima de um tronco de oitê. As praias são as principais atrações da cidade, são elas Costa do Atlântico, Lugar Comum, Palfincado, Pontal da Barra, Praia do Sabacu. Há também atrações para quem não é chegado praia, como a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, casa de câmara e cadeia, sobrado do porto, dotados do século XVIII e a estação ferroviária do ano de 1897. O clima em Nova Viçosa é tropical, com a pluviosidade significativa ao longo do ano, nem nos meses mais secos ela diminui. Segundo a Kappen-Geiger, o clima é classificado como AF. A temperatura média anual em Nova Viçosa é de 24,3 graus centígrados, tem uma pluviosidade média anual de 1.560 milímetros. Fevereiro é o mês mais seco, com 78 milímetros, com uma média de 191 milímetros ao mês de novembro, é o mês de maior precipitação. Janeiro é o mês mais quente do ano, com uma temperatura média de 26,6 graus. A temperatura média em julho é de 22,2 graus. Durante o ano é a temperatura média mais baixa. Nova Viçosa é subdividida em quatro distritos, sendo eles Argolo, Elvência, Posto da Mata e a sede segundo distrito de Posto da Mata mais populoso de Nova Viçosa, tendo cerca de 57,5% de toda a população do município em seu território. O que é um caso curioso, já que é comum que a sede seja maior que os seus distritos. A Paraju está bem localizada, perto do aeroporto, e as margens da nova BA, que liga caravelas a BR-101, recém-pavimentada, asfaltada e construída pelo Exército Brasileiro. Se gostou deste documentário, dê um like. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. Obrigado. Volte sempre.